Edição especial do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Alguém aqui já teve sono? Eu acho que todo mundo já teve sono. E o sono é bom, né? A gente, nada como um dia como hoje, estava meio frio hoje de deitar depois do almoço no sofá, fechar os olhos, se deixar embalar por um sono, é muito bom. Mas o sono é mortal. E eu tenho certeza que aqui muita gente já brigou com o sono. Ou naquela aula chata, no meio, no final de noite. Eu me lembro de uma época que eu dava aula no MBA em São Paulo, e eu tinha que viajar para São Paulo uma vez por semana, e a aula terminava 15 para as 11, 15 para as 11 em São Paulo. E aí até despedir, até aquela, sempre fica aquela conversa, um aluno que quer perguntar uma coisa, isso ia 11, 11, 10. E aí eu pegava o carro, depois de tomar um monte de café, algumas latas de Coca-Cola, e pegava a estrada para chegar em Limeira por volta de uma hora, mais ou menos. E o sono era terrível. E quando você dirige com sono, é um perigo. A maioria dos acidentes acontecem por causa do sono. Normalmente a polícia fica muito atenta para bebida, né? Pessoas que bebem e saem dirigindo, e tem o bafômetro para isso, mas não tem um sonômetro para medir sono. E sono realmente na estrada é um desastre. Muitos caminhoneiros acabam tomando drogas, acabam tomando medicamentos para não dormir. E aí chega um momento que nem o medicamento mais segura ele, ele simplesmente apaga. Ele dorme. Dorme como... Sem saber o que aconteceu. Também em cidades grandes, como São Paulo, recentemente teve um acidente assim, um motorista de ônibus, ônibus urbano, dormiu. Dormiu, subiu numa calçada, matou uma pessoa na calçada, mas ele dormiu. Ele devia estar esgotado, trabalhando demais, poucas horas da noite dormindo. E acabou dormindo na direção, e quando você dorme na direção, você não sabe o que aconteceu. Quem aqui já teve aquela experiência terrível, né? Você está na estrada à noite, viajando sozinho, e de repente você dá aquela despertada e não se lembra do que aconteceu nos últimos minutos. E nem de onde você passou, você olha em volta para tentar se localizar, você simplesmente dormiu, talvez até de olhos abertos, mas dormiu. Isso quando não dorme, realmente, e o carro sai da estrada, você sente a roda bater no acostamento, e aí você acorda assustado, tem aquela injeção de adrenalina, e vai passar mais alguns quilômetros acordados, mas daí vai voltar também, o sono começa a voltar. E a única solução é dormir. É dormir. Eu peguei uns dados na internet, 26 a 32% dos acidentes de trânsito são provocados por motoristas que dormem na direção. E 17 a 19% das mortes no local do acidente são porque o motorista dormiu. Porque o acidente de quem dorme, ele é diferente do acidente de alta velocidade, do acidente da distração, aquela distraída que você dá, de repente você percebe o que estava fazendo e desvia, e pisa no freio, o acidente de quem dorme, ele dorme e não acorda mais. Ele dorme e bate. Bate na coluna de uma ponte, por exemplo, ele nem percebeu o que aconteceu. Ele já partiu da vida para a morte direto, do sono para a eternidade, sem perceber o que aconteceu. E tem um voo que recentemente teve, estão procurando até agora, nesse momento ainda continuam procurando esse avião, da empresa aérea da Malásia, é o voo MH370, um Boeing 777, moderníssimo, e já começam a especular a possibilidade de ser realmente um voo fantasma, um voo de pessoas dormindo. Mas é possível pessoas dormirem num voo? É perfeitamente possível. É possível todo mundo dormir num voo de avião. Nos Estados Unidos, onde existem muitos aviões particulares, pequenos, volta e meia acontece acidente, que eles não sabem o que aconteceu, porque o piloto está viajando sozinho, à noite, no piloto automático, e de repente o avião cai, ou então passa da costa e entra no mar, e continua viajando em cima do mar, até cair. Às vezes, os controladores de voo avisam, percebem que o cara está fora de rota, vão aviões de combate tentar avisá-lo, ou fazer alguma coisa, e percebem que na cabine tem um piloto com a cabeça abaixada, ou morreu, ou desmaiou, ou teve uma queda de açúcar no sangue, um problema de... Às vezes ele sofre de algum problema, e desmaiou, e desacordou, ou dormiu. Ou dormiu, porque se você num avião, aquele barulho monótono do motor, sem um leve balanço, e você com sono, é a mesma coisa que dirigir um carro à noite, uma estrada reta, sem curva, com sono. Eu, principalmente, eu adoro dormir em avião que sacode. Quando começa aquelas tempestades, que o avião começa a balançar para um lado, balançar para o outro, é fatal. Eu durmo. Me dá um sono naquela hora, e teve um caso na Índia, em 2010, onde, depois, na caixa preta, o avião chegou, se aproximou para o pouso, errou o pouso, tentou arremeter, subiu de novo, e acabou batendo em umas árvores, e caiu. Morreram 160, 180 pessoas. E depois, quando foram abrir a caixa preta do avião, onde ficam gravadas as conversas, e tudo o que aconteceu na cabine, no tempo que precede o pouso, o som que tem é de um ronco. O piloto estava dormindo e roncando, alto, na cabine. Ele acorda um pouco antes do pouso, toma o controle do avião, e tenta fazer o pouso. Ou seja, experimenta acordar e fazer alguma coisa, a hora que você acaba de acordar, de um sono profundo. À noite, às vezes a gente levanta para ir ao banheiro, e não sabe nem para onde está indo, se acordou, tem que esperar um tempo, voltar a se recuperar. Provavelmente, então eles acham que o que aconteceu foi isso, o piloto dormiu, e não acordou, ele simplesmente pegou o comando do avião, ainda naquele estado de semi-desperto, e causou acidente. Aquele voo da Air France, que caiu no Oceano Atlântico, saiu do Rio de Janeiro, indo para Paris, e caiu no meio do Atlântico, depois, na Caixa Preta, existe uma conversa do piloto, com o copiloto, e o piloto diz o seguinte, eu só consegui dormir uma hora, estou com muito sono. Então, quando uma pessoa está com muito sono, e não conseguiu dormir, as decisões dessa pessoa, acabam erradas, ela não sabe exatamente o que está fazendo. Na Grécia, em 2005, um voo que ia para uma empresa aérea grega, um Boeing 737, teve um problema de pressurização, mas não foi esse problema de pressurização, que normalmente a gente vê em filmes, que estoura uma janela, uma porta, suga as pessoas para fora, não foi isso. Ele simplesmente começou a subir, 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 depois, eles verificando o equipamento, os registros, perceberam que, à medida que ele subia, ele estava pressurizando, mas não o suficiente. Porque, raramente você encontra uma pessoa que se dá conta de que a vida acaba. Raramente você encontra uma pessoa assim, que se dá conta de que a vida termina. Eu vi outro dia uma notícia no jornal, de um milionário, e a notícia dizia o seguinte, que o fulano, não me lembro o nome dele agora, ele está com 90 anos, eu acho, fulano não liga para a idade, alguma coisa assim, e vai agora tentar investimentos na África. Eu pensei, bom, é muito bom que ele tente investimentos, onde for, mas, aos 90 anos, será que ele sabe o que ele está fazendo? Será que ele não percebeu que ele está dirigindo e dormindo? porque não falta muito tempo para ele. Aliás, não falta muito tempo para ninguém, porque se a idade é um fator relevante para nós sairmos desta vida, qualquer um sabe que basta dormir na direção para deixar a sua vida aqui. Então, uma pessoa que está insensível em relação ao seu futuro eterno, uma pessoa que está, às vezes, fazendo um milhão de planos para uma vida que ela acha que nunca mais vai acabar, ela está dormindo. E se não bastasse a pessoa dormir, vamos chamar assim, conscientemente, ou seja, ela não quer nem saber, existe um outro sono, que é o sono do juízo de Deus. O sono também pode ser um juízo de Deus. Nós sempre pensamos, não, Deus castiga, Deus vai julgar, tem um juízo final, mas, e se Deus mandar um sono como forma de juízo? E a Bíblia fala, em Isaías 29, no capítulo 29, do profeta Isaías, Deus nos fala de um sono como forma de juízo. Isaías, capítulo 29, versículo 9, Tadai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou as vossas cabeças, os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, um livro lacrado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado, porque está lacrado, ou dá-se ao livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não sei ler, porque o Senhor disse, pois, que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com seus lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. É interessante essa passagem, porque ela fala de Deus lançando um juízo de sono sobre pessoas, mas não são pessoas, vamos chamar assim, descrentes, não são ateus, não são pagãos, não são pessoas que estão avessas às coisas de Deus, pelo contrário, são pessoas ocupadas com religião, pois esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Ora, o que é a religião? Na maioria das vezes, se não uma lista de faça e não faça. A religião é, basicamente, as religiões são isso, a maioria das religiões, você vai, a pessoa perguntar, o que eu tenho que fazer? Ah, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode comer isso, não pode comer aquilo, pode andar desse jeito, não pode andar daquele jeito, pode se vestir assim, não pode se vestir assado, é uma série de regras de lista, de uma lista de regras. E Deus fala aqui que ele iria mandar um profundo sono. derramou sobre vós o Senhor, derramou sobre vós um espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos os profetas, vendou as vossas cabeças aos viventes. Deus manda um sono para que as pessoas fiquem insensíveis. Por que ele manda isso? Porque Deus é mau? Não. Porque as pessoas simplesmente não queriam nada com ele. O coração estava fechado. Elas com a boca honravam a Deus, louvavam a Deus, cantavam hinos a Deus, mas um coração fechado. Um coração incrédulo, um coração descrente, sem crer naquilo que Deus falava. Será que é essa a condição da maioria das pessoas, e agora estou falando do mundo ocidental, nós vivemos num mundo ocidental cristianizado. Qualquer pessoa que você parar na rua e perguntar você é cristão? 99,9% das vezes ele vai dizer que é. Talvez ele fale que é muçulmano se você for lá para o sul do Brasil, lá para Foz do Iguaçu, para aquela região que tem uma colônia grande de árabes ali, mas na maioria das vezes no Brasil as pessoas vão falar que são cristãs. Eu acho que vai ser muito difícil. Você vai passar um mês andando na rua e perguntando e encontrar alguém que vai falar assim eu sou pagão ou eu sou ateu. É muito raro encontrar. Geralmente ateus são pessoas mais assim, que se acham mais instruídas porque o ateu não existe quando ele nasce. O ateu fica ateu depois. É quando ele começa a maquinar na cabeça as coisas é que ele acha que ele vai ser ateu. Ele decide ser ateu porque Deus tem um versículo que fala que Deus colocou o mundo no coração do homem. Outra versão fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. o homem nasce com a noção da eternidade de Deus de um mundo espiritual que o cerca. Tanto é que basta olhar todos os povos tem algum tipo de crença no mundo espiritual. Nenhum deles o faraó construía aquela pirâmide imensa em cima do caixão dele por quê? Porque ele achava que ia viver depois em algum lugar. Essa noção os homens têm. Mas Deus pode mandar pode dar um sono para que as pessoas não percebam e geralmente é o que acontece com as pessoas religiosas. Por quê? Porque elas se sentem insatisfeitas. Eu faço isso não faço aquilo então estou seguindo minha religião estou bem. Um dia eu vou sair daqui Deus vai falar está bom não está bom passa ali no purgatório uns dias ou vamos queimar esse karma aqui com mais uma reencarnação ou alguma coisa assim e aí a pessoa se dá por satisfeita mas é verdade se você vivesse nos tempos de Jesus há dois mil anos e você encontrasse na rua andando na rua chegasse de frente e pensei oh Senhor o Senhor é Jesus oh ah o Senhor tem alguma coisa para me dizer? Ele poderia dizer para você sim eu tenho o que é mas você vai acreditar no que eu vou dizer? ah sim claro que eu vou acreditar nesse mundo cristianizado as pessoas acreditam realmente no que Jesus disse será que elas vivem de acordo com uma vida levam uma vida em conformidade com alguém como levaria a vida alguém que realmente acredita no que Jesus falou porque ele falou uma coisa e essa coisa foi repetida mais de trezentas vezes no novo testamento de diversas maneiras ou por ele ou por seus apóstolos pelos que escreveram também as cartas mais de trezentas vezes tem menção dessa coisa que Jesus falou e Cristo disse eu pergunto você acredita no que ele disse? você pode não ter se encontrado com ele na rua mas ele deixou a palavra dele aqui e será que você acredita no que ele disse? mas o que é isso que ele disse? ele disse assim eu vou voltar ele disse que voltaria você acredita nisso? ele disse que voltaria imagina que você fica tomando conta da casa de um amigo o amigo fala pra você olha eu vou viajar e vou voltar o que você faz? bom você procura zelar pela casa do seu amigo você não vai destruir a casa dele não vai vender a casa emprestar para os outros demolir você não vai fazer isso não meu amigo vai voltar eu preciso guardar a casa tomar conta e se você não sabe a data mais complicado ainda porque todos os dias você vai acordar limpar a casa pode ser hoje e deixar pronta aquela casa porque o seu amigo pode voltar você não vai deixá-la toda suja bagunçada assim é a promessa que Cristo fez ele vai voltar ele vai voltar ele falou isso e foi repetido isso depois pelos seus discípulos mais de trezentas vezes eu pergunto você acredita que ele vai voltar? ou vamos cantar hinos vamos louvar a Deus vamos fazer nossas orações vamos levando a nossa vida ele vai voltar é mas ninguém sabe se vai assim voltar mas ele vai voltar ele vai voltar fica até aquela a conotação que se dá é uma coisa que não se acredita muito e ele fala em João no evangelho de João capítulo 14 um pouco antes de ser morto de ser entregue ser preso pelos soldados e pregado numa cruz e morrer na cruz ele se despede dos seus discípulos e ele diz assim capítulo 14 de João do evangelho de João versículo 2 na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não teria dito vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar ficarei por lá indefinidamente? não virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também você acredita nisso? você acredita que ele vai voltar e que ele vai levar você? ah mas isso quando eu morrer não é isso que ele está falando aqui ele não está falando da morte ele está falando que vai preparar lugar e vai voltar para levar para buscar ele vai voltar ele vai voltar e tem uma outra passagem que ele fala também e ele dá uma ideia a vinda de Cristo ela tem algumas fases nós não vamos falar nisso agora mas ele dá uma ideia de como estaria o mundo quando ele voltasse para esse mundo de incredulidade para esse mundo religioso que louva a Jesus com os lábios louva a Deus com os lábios mas o coração está muito longe de Deus como ele encontraria esse mundo? em Mateus capítulo 24 ele diz ele faz uma uma referência também a esse dia em que ele voltará para tomar o que é seu aqui nesse mundo tomar o seu lugar e reinar nesse mundo pois assim como foi nos dias de Noé capítulo 24 em Mateus versículo 37 pois assim como foi nos dias de Noé também será a vinda do filho do homem filho do homem é um dos títulos usados pelo Senhor Jesus na Bíblia assim como foi nos dias de Noé assim será também na vinda dele como foi nos dias de Noé ele explica depois porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam se não quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem Noé era um homem que ele recebeu de Deus uma missão de construir uma grande arca de madeira um grande navio de madeira e avisar as pessoas que o mundo seria destruído por um dilúvio agora quantas pessoas entraram nessa arca apenas Noé e sua família Noé e sua família entraram na arca mas o mundo inteiro não entrou todas as pessoas escutaram talvez alguém tenha Noé eu creio que um navio daquele tamanho ele precisou terceirizar boa parte do trabalho ele precisou contratar ajudantes ele levou muitos anos para construir o navio mas certamente alguém ajudou fornecendo alguma coisa ali cortando uma árvore alguma coisa mas na hora de entrar na arca não ninguém acreditou realmente naquele homem esse cara é louco construiu um navio desse num lugar seco é louco dilúvio dilúvio como? nunca choveu a Bíblia fala que até o dia do dilúvio a terra era regada por um vapor de água era uma atmosfera diferente dessa que nós vivemos provavelmente muito úmida e o dilúvio não foi só chuva a Bíblia descreve o dilúvio como se rompendo grandes depósitos de água debaixo da terra que se romperam e essa água subiu então essas pessoas não acreditaram que vinha o dilúvio não imagina que dilúvio esse homem está sonhando o dilúvio nem pensar imagina vai cobrir a gente sobe a montanha se vê o dilúvio que sobe na árvore quem viu as imagens os vídeos daquele tsunami que teve na Ásia em 2004 final de 2004 eu creio que foi em dezembro de 2004 aquilo foi uma onguinha aquilo foi uma marola perto de um dilúvio muita gente conseguiu realmente se salvar subindo num coqueiro abraçando o tronco do coqueiro e conseguiu sobreviver mas foram quase 250 mil pessoas ou quase 300 mil pessoas mortas por uma onda uma onda só esse dilúvio foi de magnitude universal hoje você encontra conchas nos Andes camadas e conchas conchas que deviam estar lá no mar lá embaixo estão lá nos Andes onde vieram essas conchas como é que ela subiu até lá concha não nada pra cima as pessoas não acreditaram que vinha um dilúvio e veio e Noé foi o pregador da justiça isso nos fala no novo testamento ele foi um pregador da justiça Cristo o espírito de Cristo através de Noé pregou o evangelho pra aquelas pessoas a salvação o caminho da salvação e era a arca e a arca é uma figura de Cristo mas como eu posso hoje embarcar nessa arca graças a Deus nós temos a resposta nos evangelhos e nas epístolas dos apóstolos o homem vive num mundo que é um mundo realmente arruinado por isso que a morte por isso que a doença por isso que as coisas não dão muito certo nesse mundo eu acho que todo mundo aqui já teve problema problema de saúde problema de família problema de dor de acidente todos nós já tivemos problemas por que que existem problemas por que que existe dor por que existe morte por que existe tanto sofrimento por causa do pecado o mundo está assim porque lá atrás o homem escolheu andar independente de Deus divorciado de Deus separado de Deus eu falo não, eu não quero Deus Adão e Eva a história é clássica todos conhecem na Bíblia ah, mas isso foram eles eu não tenho nada a ver com isso tem sim eu pergunto você quer andar 100% dependente de Deus você vive 100% ocupado com Deus você faz tudo na certeza de ser algo que vai agradar a Deus ou alguma coisinha você faz que você sabe que não está agradando a Deus claro que faz porque você é um pecador como eu como qualquer pessoa então nós somos pecadores herdamos o pecado e o pecado não arruinou apenas a raça humana a espécie humana o pecado arruinou também o planeta Terra tudo tudo você pega as pessoas mais cultas as pessoas mais desenvolvidas as pessoas mais inteligentes e o pecado está ali a ruína está ali um exemplo todos nós conhecemos a história da Alemanha durante antes da segunda guerra e durante a segunda guerra mundial um povo que até hoje é um dos mais inteligentes tecnicamente falando do mundo a Alemanha o berço do cristianismo novo Lutero a Bíblia foi publicada primeiramente na Alemanha em língua popular toda uma nação que cresceu conhecendo a Bíblia e tão seguros tão inteligentes fizeram ser a raça pura fizeram se purificar de todos aqueles que não eram de uma raça perfeita eliminavam negros eliminavam ciganos eliminavam judeus eliminavam doentes mentais pessoas com com deficientes enchiam carros carros caminhonetes com cabine fechada de deficientes deficientes mentais deficientes físicos com escapamento ligado dentro e andavam pela cidade diziam pra família que iam levar aquelas crianças pra instituições e levavam só que levavam pra enterrar depois porque elas morriam no caminho isso a raça uma raça considerada pura considerada melhor o refinamento da raça humana deu naquilo então esse mundo o mundo é assim o mundo é podre e o ser humano é podre e como nós escaparmos dessa podridão porque essa podridão vai atrair o juízo de Deus e ninguém sai podre desse mundo pra se encontrar com Deus com um sorriso nos lábios e falar assim ah não tenho culpa de nada eu estou isento eu estou isento de tudo ó meu certificado aqui de de doneidade completa não tem isso nós vamos encontrar com Deus como a gente se livrar dos nossos pecados tendo alguém que seja punido em nosso lugar isso é evangelho Cristo veio ao mundo Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito pra que? pra morrer morrer no lugar do pecador tomar sobre si naquela cruz os nossos pecados o fardo dos nossos pecados e ficar ali como se fosse um para-raios recebendo o juízo de Deus durante três horas seguidas ele ali na cruz sendo julgado pelos nossos pecados sendo sacrificado em nosso lugar o que é um sacrifício? um sacrifício é um animal que morre morre pra Deus não castigar o sacrificante aquele que entrega o animal como sacrifício isso aí todo mundo conhece a noção de sacrifício qual é? Cristo é o sacrifício Jesus o filho de Deus perfeito veio ao mundo pra ser sacrificado no lugar do pecador e hoje ele convida uma pessoa que crê nele que exerce fé nele que crê na palavra de Deus que deu o seu filho pra morrer essa pessoa é perdoada de todos os seus pecados essa pessoa recebe uma vida nova uma vida perfeita que vem de Deus essa pessoa pode viver então na expectativa de a qualquer momento ser levado por Deus nesse mundo de a qualquer momento Cristo vir conforme ele prometeu pra buscar aqueles que lhe pertencem é uma mudança radical é entrar na arca imagina a visão fora da arca e a visão dentro da arca quem estava dentro da arca era como aqueles que naquele tsunami da Ásia e também no tsunami do Japão nós vemos em prédios pessoas em cima dos prédios e eram as pessoas que filmaram as que estavam embaixo dos prédios então você vê aquelas pessoas filmando gente sendo arrastada pelas corredeiras gente sendo morta se afogando carros empilhando com gente dentro sem esperança de salvação eles estavam num lugar alto eles estavam num lugar seguro quem estava na arca viu em volta todos aqueles que zombaram de Noé todos aqueles que desprezaram o convite gracioso de Deus pra que entrassem na arca viu todos eles sendo levados e o dilúvio veio e levou a todos e quando o senhor Jesus faz referência ao dilúvio o que ele está dizendo eu vou voltar eu vou voltar vai ser assim mas a gente vai sentir que as coisas estão piorando vai ter trovoadas vai ter isso aqui nos dias anteriores ao dilúvio comiam comiam bebiam casavam davam-se em casamento o que é uma sociedade comendo bebendo casando e dando em casamento é uma sociedade estável é uma sociedade em que as pessoas estão preocupadas com o vestido de noiva as pessoas estão fazendo festas banquetes convidando os amigos se aprontando pra ir na festa é uma sociedade que não está esperando não espera pelo baque assim será também na vida do filho do homem ele promete eu pergunto você acredita no que Jesus falou ou você está dormindo dirigindo e dormindo sem perceber o que está acontecendo essas coisas só podem ser recebidas por fé Deus não vai escrever no céu mais acorda não ele fala na bíblia desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá desperta desperta em Atos capítulo 1 diz que quando o Senhor Jesus morreu ele ressuscitou ele morreu pelos nossos pecados ressuscitou para a nossa justificação e quando nós cremos em Jesus nós cremos na morte cremos na ressurreição e cremos na ascensão dele ao céu ele subiu aos céus está em assentado dessa de Deus nos céus aguardando esse momento que momento quando o último que faltar a crer foi acrescentado a essa companhia dos salvos para ele voltar e pegar e levar embora todos os seus a hora que ele ressuscitou depois que ele ressuscitou ele ficou 40 dias ainda com seus discípulos e aí a Bíblia fala que os discípulos o viram quando ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando-o dos seus olhos e estando com os olhos fitos nos céus enquanto ele subia eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco os quais lhe disseram homens galileus por que estáis olhando para o céu esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu o vestir esse Jesus vai voltar por que vocês estão olhando ele vai voltar assim como ele subiu ele vai descer os anjos falaram isso Jesus falou isso os discípulos falaram isso quando os discípulos perguntaram a ele no evangelho de Mateus quais serão os sinais da tua vinda e ele explica ele explica tudo o que iria acontecer quando ele viesse aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória ele virá tem uma passagem em Hebreus 9 que diz como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo não a reencarnação aos homens está ordenado morrer uma vez vindo depois disso o juízo assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação eu pergunto você o espera para a salvação ou você está tão ocupado ou está tão sonolento que não percebeu que ele já veio morreu ressuscitou prometeu voltar e vai voltar e vai voltar eu pergunto e se ele voltar hoje o que será de você se você ainda não tiver colocado a sua fé em Jesus e na sua obra consumada no Calvário o que será de você se você não tiver ainda se convertido a ele crido na palavra dele aceitado a ele como seu salvador pessoal como aquele que morreu no seu lugar levou os seus pecados lá na cruz o que será de você não é como o game que tem outra vida não uma só acabou é uma só uma chance e a chance se toma em vida não é para depois assim não depois eu vou como depois é agora hoje é o dia da salvação hoje é o dia da salvação a bíblia fala isso hoje é o dia da salvação as últimas palavras da bíblia as últimas palavras você encontra em apocalipse e quais seriam as últimas palavras qual seria a última coisa que Cristo teria falado ao encerrar a bíblia no livro de apocalipse o que será que ele falou olha melhorem o mundo procurem melhorar fazer um mundo bonito transformem o mundo num lugar melhor para se viver cuidem do planeta terra alguma coisa assim não que seja errado cuidar do planeta terra tudo certo mas quais foram as últimas palavras dele na bíblia o último capítulo de apocalipse o capítulo 22 no penúltimo versículo praticamente o que encerra aquele que testifica estas coisas apocalipse 22 versículo 20 ele diz aquele que testifica que atesta que atesta estas coisas diz certamente cedo venham e a resposta de um coração que realmente crê em jesus é ora vem senhor jesus ora vem senhor jesus mas eu preciso ainda fazer uns investimentos lá na áfrica eu preciso esperar minhas ações subirem ora vem senhor jesus ah mas eu tenho que casar ainda eu estava fazendo planos para casar ora vem senhor jesus mas eu preciso terminar aquele curso ora vem senhor jesus será que é esse será que é esse o eco quando ele fala cedo venho certamente absolutamente certo de que cedo venho qual é a resposta do seu coração ora vem senhor jesus ou você tem medo que ele venha por que tem medo por causa dos seus pecados então você não é salvo você ainda não depositou a sua fé em cristo porque no momento que você crê nele como seu salvador todos os seus pecados serão perdoados essa é a promessa ele prometeu que o sangue dele nos purifica de todos os nossos pecados se confessarmos o sangue dele vá a cristo fale com ele confesse a ele que você é um pecador que você precisa ser salvo que você precisa da salvação todos seus planos não vão fazer sentido algum se você sair daqui pra ir pra perdição eterna porque não tem outra chance não existe juízo final pra decidir quem vai ser salvo não é assim que funciona você é salvo aqui o juízo final é pra lavrar a sentença dos perdidos no juízo final ninguém é salvo os salvos saem antes do juízo final o juízo não é nenhum julgamento é pra lavrar a sentença vão se abrir os livros com que os que não foram salvos fizeram e falam assim olha essa é sua vida você fez tudo isso você vai pro lago de fogo essa vai ser a sentença o juízo final os salvos são salvos antes e tem no seu coração esse brado esse desejo ora vem senhor Jesus ora vem eu não vejo a hora que o senhor venha volte pra nos buscar daqui esse é o desejo de um verdadeiro salvo examine o seu coração você tem esse desejo ou você tem os pecados ainda que você está tentando melhorar fazer caridade ajudar o próximo não é por aí que se resolve o problema dos pecados porque os pecados foram todos lá na cruz lançados sobre ele se você creu nele a salvação não é por boas obras não é por caridade não é por obras e justiça que nós fazemos mas pela única obra que Cristo fez na cruz essa nos dá a salvação só essa cedo venho ele fala certamente cedo venho você acredita nas palavras dele imagina você encontrar com ele na rua ele falar pra você olha Mário certamente cedo eu venho viu porque ele ia dizer ah tá bom ele falou imagina ah sim também que vem gente é ele a Bíblia é a palavra de Deus Cristo falando certamente sendo venho o que você vai responder pra ele o senhor falou que vinha mas a gente nunca espera que venha mesmo não é assim não vai ter desculpa não vai ter como sair dessa e ele oferece agora veja que antes naquela passagem as religiões tem mandamentos tem regras tem isso pra consciência pensar ah eu fiz cumpri a listinha de regras então eu estou bem com Deus mas Deus fala esse povo me honra com os lábios seu coração está longe de mim mas se com a tua boca confessares a Jesus como o senhor em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo você já confessou que Jesus é seu senhor seu dono você já creu com o seu coração que Deus o ressuscitou porque a obra dele foi completa pra salvar você queria terminar lendo uma passagem em 2 Pedro em 2 Pedro capítulo 3 é tão careta ser crente você já ouviu isso? você acredita na Bíblia? uma vez me escreveram como pessoas inteligentes podem acreditar na Bíblia? uma pessoa escreveu perguntando você já disse isso pra alguém? você já pensou isso de algum amigo seu de alguma amiga? eu falei assim nossa é crente acredita naquele livro acredita na Bíblia é crente você já pensou isso de alguém? eu já pensei antes da minha conversão claro que pensei a pessoa que pregou o evangelho pra mim o rapaz que pregou o evangelho pra minha faculdade falou assim esse cara tá com nada imagina as coisas que ele acredita olha só como é que pode uma coisa dessas é mas Deus foi fundo Deus foi lá no meu coração Deus tocou meu coração e eu espero que ele toque no seu coração também aqui nós vamos encontrar como estará ou como estaria a humanidade no final Pedro escreve o apóstolo Pedro no capítulo 3 amados escrevo-vos agora essa segunda carta em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos sabendo primeiro isso que nos últimos dias virão escarnecedores zombadores andando segundo as suas próprias concupiscências seus próprios desejos extremados e dizendo onde está a promessa da sua vinda porque desde que os pais os patriarcas dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação eles voluntariamente ignoram ou seja ignoram por vontade própria isto que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouros são entesourados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios mas amados não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos é mil anos como um dia o Senhor não retarda sua promessa ainda que alguns a tem por tardia mas é longânimo é paciente para convosco não querendo que alguns se percam senão que todos venham a arrepender-se mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite no qual os céus passarão com grandes trono e os elementos ardendo se disparão e a terra e as obras que nela há se queimarão inclusive os seus investimentos na África nada vai sobrar mas o que que está retendo esse juízo tão terrível a paciência de Deus o amor de Deus a longanimidade de Deus hoje pode ser o último dia nosso neste mundo você já pensou nisso? você já pensou que Deus está sendo paciente com você? Deus está sendo gracioso ele não exige nada ele só exige que você creia em Jesus para receber o perdão ele quer dar o perdão ele quer perdoar ele quer salvar Deus não tem prazer na morte do ímpio do pecador mas ele quer que todos se salvem e ele aguarda pode ser você o último a tomar essa decisão hoje podemos dar graças a Deus nosso Deus e nosso Pai nós agradecemos Pai por tantos avisos que tu nos deste Senhor Jesus nós te agradecemos Senhor mais de 300 vezes avisando no novo testamento que tu voltarás Pai pedimos agora por todos os que estão ouvindo esta mensagem para que realmente creiam em Jesus como salvador para que recebam o perdão de seus pecados e a vida eterna para que sejam tocados em seus corações para que não duvidem da palavra que este deste que disse certamente cedo vem e posso então responder em seus corações ora vem Senhor Jesus Pai nós pedimos agradecemos pela tua paciência e pedimos que tu possa despertar do sono aqueles que ainda estão dormindo e não enxergam o perigo que corre nós pedimos isso no nome sempre precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Amém visite 3minutos .net dúvidas visite responde .com .br do .br Transcrição e Legendas Pedro Negri